Pois é, meus amigos, como eu costumo dizer, na política nada acontece por acaso, tudo tem o seu motivo específico. E ao longo dessa semana a gente acompanhou vários acontecimentos aí, no mínimo curiosos, que aconteceram. E na minha opinião, todos ou quase todos estão interligados. São as chamadas coincidências cabulosas, né? Terminando a semana com a aprovação de Flavio Dino para o Supremo Tribunal Federal. O que, lamentavelmente, não foi nenhuma surpresa, mas escancara realmente qual é o plano do PT, do desgoverno Lula e, por que não dizer, do sistema como um todo. Afinal de contas, a semana começou com várias dessas coincidências cabulosas, com uma grande cortina de fumaça. Começando com a notícia de que o Exército teria negociado com traficantes a devolução daquelas armas que foram roubadas do quartel em Barueri, em São Paulo. Depois nós tivemos a operação da Polícia Federal contra o Cariani, que tomou os noticiários do país o dia inteiro, um dia anterior à sabatina de Flavio Dino no Supremo Tribunal Federal. E pra fechar com chave de ouro, tivemos a invasão no Twitter da Janja pelo hacker, né? Que se comportou de uma maneira ali, digamos, meio incomum, pra dizer o mínimo, né? Bom, o que todas essas notícias nos dizem, né? Porque tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, ou um dia seguido do outro, né? Começou no domingo com a notícia do Exército, depois na segunda ou na terça com a notícia do Cariani, né? E depois com a notícia da Janja. E aí nós tivemos alguns comportamentos, digamos, incomuns também, como por exemplo, Flavio Dino, não falando nada a respeito da Janja. Cara, no mínimo ele teria que, sei lá, postar uma nota, repudiar o que aconteceu, mas não, ele ficou quieto, né? Bom, alguns opositores, né, da base aí da oposição ao governo Lula, alguns céticos, né, também diriam que esse ataque hacker ao Twitter da Janja, na verdade, ou foi orquestrado, ou então veio de dentro da base do governo, ou então foi de alguém simpático ao governo. Quer dizer, porque a gente sabe que desde maio, né, muita gente achava que a gente ia sofrer essa derrota, mas não, foi uma grande vitória. Lembra do PL das fake news? Pois é, o governo Lula articulou, fez de tudo pra aprovar, né, mas aí com a pressão popular nos parlamentares, a gente conseguiu reverter e impor essa derrota ao governo Lula. O Lira tirou de pauta o PL das fake news e até agora não voltou em cena, né, então, se não me engano, foi em maio ou junho que ele retirou de pauta. E não voltou até agora, a gente nem ouviu falar, a coisa tinha esfriado. Foi ou não foi o que aconteceu? Pois é. E alguns dizem aí que essa invasão ao Twitter da Janja era justamente uma tentativa de fomentar novamente o discurso sobre o PL das fake news, né, com a desculpa de que, olha, tá vendo, nem a primeira dama do Brasil tá imune, é uma invasão hacker, né? Então, a gente precisa realmente regular as redes sociais pra punir esses malfeitores, né, porque a internet é um ambiente hostil que precisa de regulação e tudo mais, né? Sempre que você vê um esquerdista falando em regulação, leia-se, censura, em acabar com a liberdade de expressão. Na verdade, é isso que eles querem, porque foram as redes sociais que alçaram a direita ao poder, que fizeram com que a população acordasse, né? A gente tem aqui o trabalho de levar a verdade, de despertar o senso crítico das pessoas. Eu mesmo sempre digo pra vocês, olha, eu não sou o dono da razão, o que eu tô passando aqui, inclusive este vídeo, é a minha opinião, e você é livre pra concordar ou discordar. E quem decide se você continua assistindo o meu conteúdo ou não é você, né? Infelizmente, o que a gente tá vendo agora é a plataforma não entregando mais o nosso conteúdo. Muitos estão aí reclamando que não estão recebendo os vídeos e tudo mais, principalmente no Facebook. Agora tem que acessar a página pra poder ver os vídeos, né? Porque a plataforma não entrega mais e tudo mais. Só que o direito, o governo não tem o direito de regular o que você pode assistir ou não, né? À medida que o governo faz isso, é dizer pra você que você não tem capacidade de decidir o que é melhor pra você assistir. Essa é que é a questão. Então, o governo tá nos chamando de burros, né? Finalizando por aí. Agora, essa invasão do Twitter da Janja escancara justamente os planos do sistema. Novamente, na minha opinião, eles querem fomentar aí o PL das fake news de novo. E culmina, claro, com a aprovação de Dino pro Supremo Tribunal Federal, que não foi nenhuma surpresa. A gente já sabia que isso provavelmente iria acontecer, né? Havia ali uma expectativa, né? De que alguns senadores acordassem e tudo mais. Mas numa semana em que o Lula liberou aí 10 bilhões de reais em emenda, fica muito difícil resistir à pressão, se é que vocês me entendem. Culpa nossa também, porque muitos desses aí que votaram em Flávio Dino foram eleitos em 2018 com o nosso voto, né? Então, temos que fazer uma meia-culpa também. E em 2026, fazer o trabalho de casa. Lembram do que eu sempre digo? Uma coisa de cada vez, caixas mágicas, PEC do voto impresso. Ano que vem a gente fala disso, momento propício. Cássio Nunes no TSE. Calma lá, uma coisa de cada vez, né? Então, é assim que eu enxergo. A Janja já deixou escapar que o plano era prender Bolsonaro. Se tudo der certo, Bolsonaro vai ser preso. Como é que a Janja sabe disso? Como assim, se tudo der certo? Cara, foi um ato falho. Ela deixou escapar. Claro, estava ali com a claque petista, com a militância, né? E aí, falou alguma coisa para incendiar a galera, né? O oba-oba. Mas são nesses momentos aí que a gente deixa escapar as coisas. E a Janja deixou escapar. Há um plano para prender Bolsonaro. E aí, a gente vê o Dino não respondendo na sabatina se em uma eventual ação contra o presidente Bolsonaro, ele se julgaria impedido? E ele simplesmente ficou em silêncio? É óbvio que ele vai fazer parte disso. É óbvio que ele vai votar contra o presidente Bolsonaro numa eventual ação de prisão. Vocês acham que o sistema não vai tentar prender Bolsonaro? É claro que vai. Talvez esse ano ainda, né? Na verdade, a qualquer momento. Por quê? Porque ele foi condenado por corrupção? Porque ele roubou? Porque ele desviou dinheiro público? Porque ele cometeu qualquer outro crime? Não. Porque ele é, sem sombra de dúvidas, né? O político mais amado deste país. Mais amado, mais honesto, mais querido. É só por isso. Porque o sistema não permite, não quer permitir Bolsonaro livre. Não quer permitir. E vai tentar criminalizar toda a direita e todo mundo que se aproxima do presidente Bolsonaro de uma maneira ou de outra. Estava conversando com um amigo meu, inclusive, ele disse, Deacon, essa ação contra o Cariani só foi desdobrada agora, neste momento, porque o Cariani não apoiou, mas posou para foto com o Bolsonaro, recebeu ele no podcast, e, de certa forma, apoiou na campanha, né? Olha aí. Mais um que estava ligado ao presidente Bolsonaro, direta ou indiretamente, virou alvo do sistema. E assim está acontecendo com todo mundo, né? Pode ser só coincidência? Pode ser só coincidência, mas pode ser também que não seja, né? E aí, como é que fica essa questão? Então, nós temos, de um lado, o plano da Janja sendo exposto para prender o presidente Bolsonaro. Claro, essa tentativa aí de fomentação do PL das fake news novamente, né? E, claro, agora com o Flávio Dino no STF, né? Uma coisa puxa a outra. Será que o Dino não vai ser um dos percussores que vão fomentar novamente essa questão de regulação das redes sociais ou de censura? Porque, numa reunião no Ministério da Justiça com representantes das redes sociais aqui no Brasil, ele disse que tinha acabado essa questão de liberdade de expressão, que não eram os algoritmos que deveriam definir o que a população ia ver. Em outras palavras, mas sim o governo, né? Basicamente foi isso que o Dino disse, que não valia o algoritmo das plataformas, não valia de nada. O que valia era a palavra dele ou do governo Lula, né? O que será de nós a partir de agora, meus amigos? O que será do Brasil com o Flávio Dino no STF? Bom, democracia, a gente já não sabe mais o que é há muito tempo. Não tem mais no Brasil, né? Agora, o restinho de liberdade de expressão que ainda nos resta aqui nas redes sociais está prestes a acabar. Vamos ver se os nossos parlamentares vão permitir que isso aconteça. E pra você que ainda bate palmas pra isso, porque eu vejo gente aqui nos comentários, né? Dizendo, ah, é isso mesmo, tem que prender Bolsonaro, ah, você só fala mentira, ah, que não sei o quê. Olha, eu não sei se eu sinto pena, eu não consigo mais sentir raiva dessas pessoas, não consigo. Eu acho que eu sinto pena. Eu sinto pena porque era assim na Coreia do Norte também, era assim em Cuba, era assim na Venezuela, eu tenho certeza que era assim na China também, não é? Assim, a partir do momento que você bate palmas pra ditadura que está em curso, automaticamente você está contribuindo com ela, e automaticamente você será o próximo alvo. Porque hoje você bate palmas, porque o chicote está estralando nas nossas costas. Mas amanhã, a partir do momento que você não concordar com o que a turminha lá fala, com o que a turminha lá impõe, o chicote vai estar nas suas. Essa é que é a questão. É só ver, por exemplo, aqui, a militância aqui no Brasil, LGBT, defende os LGBTs desde que os LGBTs, os membros LGBTs, concordem com o que é imposto por eles, pela turminha ali lacradora, que comanda tudo. Caso contrário, se você for um gay de direita, um gay que apoia o Bolsonaro, aí não. Aí você é um fascista, genocida, nazista, né? A mesma coisa os negros, ou qualquer outra minoria. Se você for um negro de direita, que defende o Bolsonaro, que não apoia o Lula, você não vale de nada. Você é um zero à esquerda, como disse uma certa figura aí, né? Você é um nazista, você é um fascista, e por aí vai. E eu quero finalizar com essa notícia aqui, que corrobora com o que eu estou falando, olha só. Silvio Almeida usa invasão do perfil de Janja no Twitter, no X, né? Para defender censura nas redes sociais. Está aqui, ó. É previsível, como diz a matéria. É uma sinalização de que esse tema será o próximo a ser pautado. Então, vocês percebam que a esquerda, o governo Lula, ele está agindo desse modo desoperante. É uma coisa de cada vez. A direita não. A direita que não aprendeu ainda, quer atropelar tudo, quer fazer tudo de uma vez só. A esquerda não. Está ali, ó. Calma. Uma coisa de cada vez, né? Primeiro Dino. Vamos aprovar ele. Ele aprovou, beleza. Vamos partir para a próxima. Qual é a próxima? No meu entendimento, é o PL da CQ News voltando em cena. É a censura imposta nas redes sociais. Por isso, toda essa curtiria anti-fomato essa semana. Por isso, a invasão do Twitter da Janja. Por isso, a nomeação de Flavio Dino no STF. Claro que tem muito mais por trás disso, né? Era muito interessante para o Lula indicar o Dino para o STF. Tirar ele de cena, sair do Ministério, né? Ter um Ministério grande, robusto, para negociar com o Centrão. Acho que algum aliado aí de Davi Alcolumbre vai ganhar esse Ministério aí, viu? Ou ele vai se separar, né? Vai ficar com 39, vai dar um ali para o amiguinho do Alcolumbre. Não sei não, hein? Não põe minha mão no fogo por isso não, mas... Enfim, meus amigos. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Foi um dia triste e o plano está aí. Está exposto. Só não vê quem não quer, né? Ou quem não quer ver. Esse é o pior tipo de cego. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.